Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que o ato de nomeação somente será expedido para provimento de cargo efetivo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 15, o ato de nomeação, de competência do presidente do Tribunal de Justiça, deverá indicar a existência de vaga e se fará para cargo de provimento efetivo e, para cargo de provimento em comissão.